Porará Mudança no Corinthians O Felipe havia saído para entrar do Cáceres O Felipe ficou 2 minutos fora E voltou no lugar do Cabanhas Vamos lá, canal Gavião Fantástico Mostrando para vocês os últimos minutos de Corinthians E Atlético Olha o Wagner E esse aí Irmão do Graveto Vamos lá Vamos lá meu amigo Está bem enrolando aqui Mas está tudo bem Porque não tem tanta informação A gente tem que dar O máximo de informação Esse é o irmão do Graveto Olha o irmão do Graveto Camisa número 26 E recebe o irmão do Graveto Pegou Jefferson Olha o irmão do Graveto Chega Jefferson defendeu Esse daí é o Gilson Ricardo Gilson Ricardo Gilson Ricardo Junão César Da Silva na direita Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer aí Olha a jogada Esse é o Everton Esse é o Everton Joga para o Escolteiro Salvou o Wagner Tem que botar Henrique Dourado Passou pelo Peralta Jefferson pegou da Silva Afastou Bola vai para fora O Pet manda pela linha de funda Tiro de meta Carl Cáceres Gun Gun Felipe Vai Gun Vai Gun Tapei a coisa hein Caralho 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 strings Caralho chlorine tom Caralho 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 Meu Deus do céu, o Atlético Mineiro hoje não existiu, o Galo não existiu, tem uma DR pesada. Uma DR terrível do Atlético, terrível hein, uma DR feia, vai ter DR pesada depois do jogo, já está tendo uma DR pesada, ainda mais né, do jeito que está o Atlético Mineiro, Corinthians 4x1. 4 para o time do Corinthians, o Atlético Mineiro, últimos minutos do jogo. Tiro de meta, daqui a pouco tem capitão, capitão Zeca é o último jogo, capitão Zeca é o terceiro jogo, Felipe vai sair. Saiu ou não saiu? Saiu. Olha aí, Petkovic bateu, pegou Jefferson, que defesa do Jefferson, jogo fantástico. Aí Cavião, meu goleiro não quer mais ser o Martins Silva não. Mas goleiro de seleção, Martins Silva é o cara, Martins Silva é o paredão. A gente já está pegando dinheiro lá para pagar já. Beleza campeão, beleza meu querido. Filmei, está gravado, está caprichado. Mas avisa para o teu goleiro que Martins Silva é o goleiro de seleção uruguaia. Olha a jogada, olha o gol. Olha a jogada, olha o gol. Everton! É do Corinthians! Everton! Mandou bem! Mandou bem Everton. A coisa piorou no Atlético. 5 para o Corinthians, o Atlético. Está tendo uma crise feia, uma DR pesada e o Everton piorou a situação do Atlético. 5 para o Corinthians, o Atlético. Júnior, Gilson Ricardo. O Júnior Marcelo está na direita da Silva da Caiota. O Leandrão. Ih, o Leandrão desanimou. O Atlético vai com o Rodrigues Neto. Vamos ver quem vai continuar. Leandrão mandou para fora. Foi o gol do Everton. Everton fez o quinto gol do Corinthians. Everton! Everton! Está aqui, está aqui. Fábio, Fábio. Fala para ele quem fez o último gol do Corinthians. Everton! Agora, Paizão! Everton! Filma aí, Fábio e Paizão. Vinte e oito e quarenta. Vinte e oito e quarenta. Vamos ver o que vai acontecer. Olha a jogada. O Peralta saiu e voltou o pitch. Voltou o pitch do Atlético. Pitch no lugar de Peralta. Vamos lá. Desculpa, acabei engasgando aqui. Desenformando o pitch no lugar de Peralta. Vamos, gente. Último minuto. Vinte e nove e trinta. Da Silva. Tiro de meta. Lateral, desculpa. Tiro de meta não, viajei. Lateral, viajei mesmo. Bola do Corinthians. Tá aí da Silva. Jogou a bola lateral. A bola sai. Bola do Corinthians. Olha a jogada. Final de jogo. Vitória do Corinthians. Everton fez o quinto gol. Corinthians 5, Atlético 1. Vamos fazer o seguinte, Brasil. Vamos pro break. Daqui a pouco tem Palmeiras internacional. Vamos ver. É Martins Silva contra Rogério Senna. É um duelo bom.